Salve galera, beleza? Geraldo Paposa, canal InvestiCard. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o C6 Bank. Vocês lembram que eu falei anteriormente, há uns dias atrás, sobre o C6 Bank? Que o C6 Bank iria passar a cobrar uma tarifa de manutenção de conta a partir de abril de 2023? Pois bem, nesse vídeo eu vou ensinar para você como é que você pode fazer, se é possível você fazer alguma coisa, para ter a isenção dessa tarifa no valor de R$4,00, tá? Antes de começarmos esse conteúdo, quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e bora lá! Bom pessoal, vamos falar sobre o C6 Bank, tá? Já falei sobre isso, caso você queira, veio falando sobre essa questão de taxação por parte do C6, eu já falei que isso pode ser um tiro no pé, essa cobrança de manutenção de conta, tá? Acredito que não veio em uma hora muito boa em que as contas digitais estão assim, aí embaixo, conceito da galera e nesse vídeo o objetivo é a gente falar sobre o que fazer para não precisar pagar a nova tarifa do C6 Bank, principalmente para você que depois dessa notícia ainda pretende utilizar o C6 Bank. Então é importante você permanecer no vídeo até o final. Bom, não é novidade, o C6 Bank passará a cobrar uma taxa de manutenção em sua conta de pagamento e a decisão da Fintech, lógico, foi criticada por muitos, eu critiquei, muita gente criticou, tá gente? Acredito que foi uma grande parcela aí que criticou e ainda critica essa decisão do C6. No entanto, existem algumas condições que isentam o usuário do pagamento desta taxa, aí nós vamos falar sobre quais são essas condições, tá? Então, vou colocar na tela para que a gente possa entender todos juntos e principalmente para você que quer continuar com essa conta. Isenção da taxa do C6 Bank. No Reddit, um usuário do C6 Bank divulgou uma suposta resposta do banco para a isenção da taxa. Ao portar o Tecnolog, o C6 Bank confirmou os fatores de isenção. De acordo com o autor da postagem, no Reddit, o C6 informou que os clientes ficarão isentos da tarifa nas seguintes condições. Se gastarem mais de R$ 500 no cartão de débito ou crédito, se contratarem um plano de aceleração de pontos do programa Atomos, caso contratem um seguro C6 Bank, plano adotológico ou quem tiver mais de R$ 1.000 investidos no C6 Invest. Através de uma nota enviada, o C6 confirmou a informação. O banco reiterou que não fará mudanças em sua conta corrente. O C6 informou o seguinte, abre aspas, O C6 Bank decidiu mudar sua política de cobranças de tarifas apenas para parte dos titulares de conta de pagamento. Os clientes com pouquíssimos relacionamentos com o banco terão uma taxa de manutenção de R$ 4 ao mês. Clientes com utilização mínima de R$ 500 em cartões, contratação de serviços, seguro ou R$ 1.000 investimentos terão isenção dessa tarifa. Esse valor de R$ 4 já consta na manutenção de conta desde o dia 16 de janeiro. A cobrança desta taxa parece ser uma maneira de acabar com as contas inativas. Esse tipo de conta só permite que sejam feitas movimentações financeiras no débito, fazendo apenas ações de compra e venda, como o próprio nome já diz. Então está aí algumas informações para você. Então pessoal, segundo o que a gente pode constatar aqui, essa medida já foi anunciada há pouco tempo, que vai começar a ser cobrada a partir de abril. Porém, segundo o próprio C6 Bank, a nota que eu coloquei para vocês aqui, vocês viram, eles já estão informando que as contas de pagamento já foram informadas desde janeiro. E segundo o próprio C6 Bank, essa cobrança de R$ 4 não é para todo mundo, é principalmente para quem tem conta de pagamento. Segundo o C6 Bank, eles querem acabar com as contas inativas. Sabe aquelas contas que o cara abriu, não foi aprovado no crédito e simplesmente não fechou e não usa? Segundo o C6 Bank, essa cobrança é já avisando acabar com esse tipo de conta sem nenhum tipo de atividade. Para eles não é bom e, é claro, eles estão dizendo para você que quer fechar sua conta por causa dessa notícia. É isso aí, você pode ser bem-vindo para fechar sua conta. Lembrando que clientes com utilização mínima de R$ 500 em cartões, seja no crédito, seja no débito, contratação de serviços seguros ou ter R$ 1.000 investidos, terão isenção dessa tarifa. Então, estou trazendo essas informações para você, porque tem muita gente aí querendo saber sobre essas questões por parte do C6 Bank. Se você gostou do nosso vídeo e das nossas informações, deixe o teu like e vocês podem resenhar aqui embaixo, comentar aqui embaixo e também compartilhar o nosso vídeo, tá? Eu espero você aí a qualquer momento, a qualquer minuto, para a gente trazer mais vídeos, ó. Fui! 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 Fui!